A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí, dendê Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixadinho Vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí, dendê Abaixadinho Vá devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Acompanha o reloginho com o bumbum 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 Acompanha o reloginho com o bumbum